Olá pessoal, bem-vindos a mais essa edição de uma música por dia. Hoje é a vez dela. Hoje é a vez dela. Hoje é a vez dela. Você até mesmo não recebeu. Não seja muito loucura. Eles te chamam de escas. Como as notícias, todos os dias você fica preso. Você não gosta de jogadores. Isso é o que você diz. Mas você realmente não gostaria de um milionário. Você não gosta de jogadores. Eles não fazem nada para você. Você não gosta de jogadores. 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 Você não gosta de jogadores.